Boa noite galera, beleza? Mais um vídeo aí Daquele jeito Terça-feira à noite, logo de fogo Dando comando Tudo morto Eu ia economizar a bateria, não ia colocar pra gravar agora Mas tô acelerando aqui Andei a semana inteira velho De tudeizinha Indo trancar e pra trás Dei no XJ Mano, eu tô arrepiado Pra não, vou tocar pra filmar essa porra Caralho Mano, olha essa bota O bagulho é louco demais Não tem como ficar encantado velho Camuato mano Não tem como ficar encantado velho Camuato mano Queria agradecer ao geral que tá acompanhando aí os vídeos Que tá deixando aquele like, que tá compartilhando Agradecer também a todo mundo que tá deixando aquele comentário Estamos respondendo todo mundo aí Se vocês soubessem o tanto que eu gosto velho de responder comentário mano Comenta essa porra Fica à vontade Daquele jeito Daquele jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou falar bem a verdade mano Eu confesso pra vocês velho Tô arrepiado aqui velho Nossa Senhora Mano Você é louco tio? Não tem como ficar feliz mano Essa porra aqui no meu braço Ai caralho Ferra minha filha Que engraçado Ai caralho É isso ai galera Até esqueci de falar Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha com os amigos Deixa comentário É nóis caralho É gente Deus do comando Vraão Ai Vraão Vraão